Sejam bem-vindos a mais um F5, a sua atualização semanal. E no programa de hoje a gente vai dar continuidade ao episódio da semana passada, sobre as tendências tecnológicas que não deram certo. A TV 3D, o Windows Vista, o Wii U e até o Blu-ray. Ainda não assistiu? Basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que aparece em sua tela. Em nosso canal do YouTube da TVC 13.1, você pode rever este e todos os outros episódios aqui do F5. Mas bora dar continuidade à atualização? Em 2013, a multinacional de serviços online Google anunciou o Google Glass, seu óculos de realidade aumentada. No mesmo ano, o Google Glass começou a ser entregue a desenvolvedores e jornalistas para testes. Em pouco tempo, o gadget gerou um grande burburinho e a invenção trouxe muitas expectativas dentro do mundo dos entusiastas por tecnologia, que vinha uma coisa meio Minority Report se tornando realidade. É, mas não foi bem assim. Eu, inclusive, fui um dos que foram enganados. Tudo parecia bem para o novo produto da Google, até que em 2014, a empresa decidiu abrir as vendas para o público geral. O lançamento, que poderia ter alcançado a massa, se freou por cobrar 1.500 dólares pelos óculos, que desde então tiveram duras críticas por parte dos usuários. Quase um ano depois, a Google resolveu colocar um ponto final na trajetória do Glass e encerrou suas vendas em janeiro de 2015. Mas o que levou a empresa a descartar milhões de dólares e retirar seu gadget mais inovador das mãos dos usuários? Antes de tudo, é preciso compreender que o projeto da Google Glass foi desenvolvido pelo escritório da Google X e foi mantido em sigilo por cerca de seis anos, de 2006 a 2012. Quando veio a público em 2013, a empresa implantou o programa Glass Explorer Program, que colocava o gadget à disposição de desenvolvedores e especialistas em tecnologia. Segundo um ex-funcionário da Google, quando o programa Explorer foi colocado em prática, o Google Glass não era nem mesmo um produto pronto. A equipe da Google X não sabia que o produto não estava nem perto de estar pronto para testes. Mesmo assim, o chefe da divisão e cofundador da Google, Sergey Brin, quis que o Glass fosse a público com a esperança que o feedback dos usuários ajudasse no desenvolvimento. No entanto, a imprensa especializada acabou por ignorar que estava com o produto de testes em mãos e avaliou como algo finalizado. Durante esse processo, um review no YouTube chegou a classificar o gadget como o pior produto de todos os tempos, o mesmo que um ano antes foi classificado pela revista Time como a melhor invenção de 2012. Mas um dos principais motivos para o fracasso do Glass com os consumidores foi a questão de privacidade. Muitas pessoas começaram a questionar se ele não poderia ser utilizado para roubar informações pessoais, para tirar fotos sem autorização, entre outras coisas que colocavam em xeque sua viabilidade. Por essa série de problemas, provavelmente nunca mais voltaremos ver o Glass à venda como um protótipo, mas sim como um produto final em um futuro incerto. Kinect As origens do Kinect ficam lá em 2005. Na época, começaram a surgir os primeiros estudos de sensores e câmeras capazes de detectar profundidade de campo com precisão. E a Microsoft teria se interessado pela tecnologia em 2006. O projeto não começou de cara, mas recebeu estímulo externo. Em novembro de 2006, a Nintendo lançou o Wii, seu novo console de mesa com o então revolucionário Wi-Mote, um controle cujos movimentos eram captados pela barra de sensores e traduzidos nos jogos, algo mais fluido do que as soluções anteriores para games. A Microsoft, pressionada por um competidor, viu que seria necessário apresentar algo similar em 2008, o Project Natal, chamado assim em homenagem à cidade natal de Kipman, a capital do estado do Rio Grande do Norte. Apresentado na i3 de 2010, o Project Natal agora era chamado de Microsoft Kinect, e chegou prometendo uma revolução nos jogos ao eliminar o controle. O jogador poderia usar o seu corpo, gestos e voz para jogar, navegar, acionar menus e etc. O Kinect chegou às lojas em novembro de 2010 por US$ 149 e foi considerado um valor justo pela funcionalidade oferecida. Uma versão para Windows com conexão USB foi lançada somente em 2012 e foi disponibilizado desde o início para desenvolvedores criarem jogos e aplicações. Este, curiosamente, foi um dos pontos-chave da sucessão de erros da Microsoft comercialmente falando. Para as grandes desenvolvedoras, o acessório era complexo demais e com recursos de menos, que limitavam em muito a possibilidade para jogos. E mesmo a Rare, estúdio interno da Microsoft, responsável pelos primeiros títulos, como o Kinect Adventure e outros, passou por poucas e boas. Jogos mais complexos, como os FPS, eram os que menos tinham suporte, o que não agradou muito. Enquanto o Kinect era mais voltado a jogos infantis, de dança e de funções de menu e videoconferência, o que não justificava a aquisição. Os anos foram passando e o Kinect foi vendo a sua popularidade entre os gamers cair. E mesmo com a atualização para a Xbox One, com um sensor de profundidade infravermelho que deixava o original para trás, não deu resultado. A Microsoft fez o que pôde, mas entendeu que vender o Xbox One com o Kinect, obrigatoriamente, por 499 dólares, 100 dólares a mais do que o PS4, foi um erro mortal. E pouco tempo depois, desmembrou o console do acessório. Posteriormente, o Xbox One S e o Xbox One X perderam a porta dedicada ao periférico, que passou a depender de um acessório. Em outubro de 2017, a Microsoft encerrou a produção do Kinect para a Xbox One. Em fevereiro de 2018, tirou o Kinect Adapter do mercado, pondo fim à sua passagem pelos games. E a maior ironia é que o sucessor do Kinect teve fácil acesso pelo público. A tecnologia está presente no iPhone, isso mesmo. Hoje, o princípio usado no Kinect é responsável pelo recurso do Face ID, mas com a precisão voltada apenas para a detecção de rostos. Segway O engenheiro americano Jim Kemen tem 440 patentes registradas em seu nome, mas nenhuma delas provocou tanto burburinho quanto patinete elétrico Segway. O Segway era uma espécie de patinete elétrico que, em vez de utilizar uma roda na frente da outra, apostava em um formato similar ao dos hoverboards, nos quais as rodas são posicionadas lateralmente. O diferencial do Segway era a presença de um guidão, por meio ao qual o usuário poderia se apoiar e direcionar o veículo. Com essa aparência curiosa, o Segway foi criado utilizando-se da mesma premissa de revolucionar o mercado de transporte. Segundo o próprio inventor do patinete, ele seria para os carros o que os carros foram para os cavalos. De fato, muita gente acreditou que o novo veículo mudaria o transporte urbano para sempre. Era, afinal, ágil para locomoção em grandes cidades e poderia ser usado em diversas situações. Apesar de toda a expectativa, a invenção não conseguiu atingir um grande público. O patinete da Segway reuniu todos os requisitos para um produto naufragar. Vendido por 5 mil dólares, cerca de 26 mil reais, custava equivalente a um carro usado e mais do que uma bicicleta convencional. Esbarrou também na falta de regulamentação. A sua estrutura era robusta para as calçadas apertadas dos grandes centros urbanos. Ocupando um espaço que deveria ser dos pedestres. O grande entrave, porém, foi a questão da segurança. Em 2003, o então presidente americano George W. Bush caiu enquanto testava o veículo. E o corredor jamaicano Usain Bolt foi atropelado por um cinegrafista após vencer uma prova no Mundial de Pequim em 2015. O caso mais grave ocorreu em 2010. Um ano depois do empresário James Helsinden comprar a Segway Corporation, ele despencou de um penhasco ao perder o controle de seu patinete e morreu. Tenha isso, hein? O fato é que a Segway nunca acelerou nas vendas e hoje podemos vê-los em poucos usos, como, por exemplo, guiados por seguranças nos shopping centers por aí. Windows Phone Além do Vista que a gente abordou no último programa, outro fracasso recente da Microsoft foi o Windows Phone. Sistema para celulares que em seu auge atingiu 2% dos usuários de smartphone. Mesmo adquirindo a Nokia e desenvolvendo seus próprios smartphones. Afinal, poucas fabricantes se interessavam pela plataforma. A Microsoft já estava presente nos celulares nessa época, com o Windows Mobile, e poderia ter saído na frente da Apple e do iPhone se tivesse a mesma visão. Mas a empresa estava presa em conceitos que, analisando na retrospectiva, caíram em desuso justamente com a introdução do iPhone. A Google e o Android acabaram se mostrando mais rápidos para se adaptar à realidade do iPhone, deixando a Microsoft para trás. Quando a empresa percebeu, já estava defasada no mercado. Na história do Windows Phone, houve dois momentos cruciais para que os usuários fossem deixados para trás. O primeiro aconteceu na época do Windows Phone 7, quando a empresa decidiu migrar para o Windows Phone 8. Nenhum dos usuários que tinha a versão 7 recebeu a atualização devido a uma transição de plataformas e incompatibilidade com a tecnologia antiga. A Microsoft deixou para trás justamente seus fãs mais leais. O segundo tapa na cara veio na geração do Windows 10 Mobile. A empresa chegou a prometer que todos os celulares rodando o Windows Phone 8.1 seriam atualizados para o novo sistema operacional. Mas a realidade é que apenas uma fração dos modelos recebeu esse update. Outro problema foi a falta de apps para o sistema operacional. A Microsoft tentou solucionar a questão de várias formas. Pagou para a empresa desenvolverem aplicativos, tentou desenvolver aplicativos no lugar delas, tentou criar um ecossistema mais coeso com um desktop, que criasse uma situação mais vantajosa para o desenvolvimento e distribuição. Mas nada deu certo. Os apps não vieram e o público também não. Outro ponto é que o Android acabou ganhando popularidade muito rápido e se tornou para os smartphones o que o Windows era para os PCs. Quando a Microsoft percebeu que o mercado já estava estabelecido com um duopólio entre Android e iOS, já era muito tarde. O resultado foi que a Nokia era a única fabricante que ainda lançava celulares com Windows Phone. Todas as outras grandes fabricantes abraçavam o Android. Empresas de segundo escalão no mercado de celulares chegaram a dar uma chance para o sistema da Microsoft, mas também nunca deu muito resultado. E aí, já está se sentindo um pouco mais velho depois desse episódio? Espero que vocês tenham gostado dessa série nostálgica. E você, já consegue ver as tecnologias que usamos hoje ficando para o passado? Deixe nos comentários. Dúvidas? Sugestões? Dá uma passadinha no nosso canal do YouTube da TVC 13.1 e deixe seu like lá também. Atualização concluída com sucesso. Até o próximo F5!